Olá, pessoal, tudo bem? André Bona, Blog de Valor, e mais um vídeo aqui no meu canal sobre finanças e investimentos para você. Um recado de sempre, se você ainda não acompanha o canal, se inscreva. É só clicar aqui no botão de inscrição e marque o sininho, porque a cada novo vídeo que eu publicar, você vai receber essa notificação e vai poder acompanhar tudo a cada novidade que eu colocar, beleza? Então, isso é muito importante para a gente aqui no canal que está fazendo o conteúdo, porque me diz que vocês estão gostando e eu continuo partilhando minhas experiências reais com você. Beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto meio desagradável, vamos colocar assim, mas que faz parte da realidade de todo mundo, ninguém está imune a essa situação. Que é saber o seguinte, o que acontece com os investimentos quando o investidor vem a falecer? Bom, eu já vi essa dúvida algumas vezes no canal, colocada aí, e acho que vale a pena e é uma dúvida que ocorre até com relativa frequência. Então, eu vou falar isso aí para vocês hoje. Bom, quando o investidor falece, nenhum dos seus bens pode ser movimentado, tá? Então, a primeira coisa que você tem em mente. Então, por exemplo, caso algum familiar, amigo, conhecido, ou qualquer pessoa da confiança daquela pessoa que faleceu, né, tenha dado de acesso de contas bancárias ou de corretora de um investidor, ele não pode fazer nenhum tipo de movimentação após o falecimento desse investidor, tá? Se fizer, estará cometendo uma irregularidade. Nem mesmo um procurador constituído anteriormente pelo investidor pode movimentar, simplesmente porque a procuração, ela não é eterna, né? Ela perde o efeito no momento em que esse falecimento ocorre. Então, os bens de um investidor, tanto aquele patrimônio que está investido nas corretoras, quanto nos próprios bancos, onde todos nós temos contas, eles só podem ser acessados mediante uma determinação judicial. E essa determinação judicial, depois que você obtém, que a família obtém isso, tem que ser encaminhada para o setor jurídico da instituição financeira para que ela possa tomar as providências cabíveis de liberação desses recursos. Isso ocorre porque no falecimento existe um processo sucessório, onde os herdeiros legais receberão os valores de direito, e isso só pode ser feito posteriormente ao processo de inventário, tá? Aqui eu vou fazer uma pausa aqui para fazer um adendo. Olha só, pensa comigo. Aquele patrimônio, ele vai seguir o processo de herdeiros legais. Então, não é porque uma pessoa é marido, é esposa, é filho, que ele passa a ter o direito de sair movimentando isso aí. Então, é o seguinte, mesmo um filho ou um cônjuge não possuem o direito de fazer qualquer movimentação, pois enquanto o processo de inventário não estiver concluído, esse recurso não pertence ao respectivo filho ou cônjuge, porque a partilha ainda não foi feita, entendeu? Então, esse era o ponto aí que eu queria falar. A partilha não foi feita, então ainda não é de ninguém isso aí. É muito mais comum do que você imagina surgirem novos herdeiros que a família às vezes nem conhecia ou mesmo existirem disputas familiares que naquela situação acontecem. Então, isso é a coisa mais comum que existe nesse processo. Quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. Eu diria para você que o normal é dar confusão. Não é ser tudo tranquilo, não. O normal é dar confusão. Por isso, o inventário precisa ser feito, assim como a partilha, antes de qualquer movimentação. Então, o que eu sugiro nesses casos? Eu sugiro e considero importante que o investidor deixe ciente algum familiar ou pessoa de confiança ao menos de que possui os investimentos numa corretora, num banco de investimento ou o que é que seja. Pois, em caso de falecimento, ao menos será possível pedir para essa pessoa que tiver essa informação, pedir à instituição o levantamento dos investimentos para inventário e, posteriormente, a partilha. Pelo menos assim, você não corre o risco de um montante ficar perdido num banco, numa corretora que você não sabe que existia, que a sua família não sabia que você tinha conta. Justamente porque ninguém tinha como adivinhar aquilo ali. Você fez tudo secreto e aí como é que vai ser? Ninguém vai saber. Então, em caso de falecimento, é isso que acontece. E é isso que sempre vai ter que acontecer. Por isso que não é uma má ideia que nós tenhamos, todos, algum tipo de processo sucessório planejado em vida. Pois minimiza esse tipo de situação e traz mais conforto para aquelas pessoas que vão ficar. Então, essa era a dúvida que eu queria tirar de hoje. Esclarecer um pouco mais como é que acontece caso haja um falecimento e os cuidados que vocês devem ter para poder minimizar esse impacto aí. Então, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, marcar o sininho para receber as notificações de novos vídeos e entrar lá no blog de valor.com.br, cadastrar o seu e-mail e receber meus e-mails diretamente com outras orientações. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.